GAS ARABUTO Marinhões GAS ARABUTO 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 Eu não estou com ninguém. Ah, eu não vi. Eu não vi nada. Você vai morrer na sua casa. Você vai morrer. Você vai morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não me dizer que se você for não me derrubar. Você não vai me derrubar. Você não vai derrubar? Não, não é? Você já está no arado? Você não vai derrubar o filho? Você não vai? Você não vai derrubar? Você não vai derrubar inteira. Você não vai derrubar para deixar o pai. Você não vai derrubar de uma família. A família já está indo à casa. Não vai derrubar? mas a melhorar a gente não é isso é isso mas não é isso que não faz isso está ficando de novo que é isso você não vai ficar com isso é isso é isso não é isso é isso é isso Oi? Você pode fazer isso, não é? Sim, sim. Eu não sei. E você? Você não vai? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Sim, você não vai fazer isso. Quem quer o seu pai? Então você vê se contagia. Que não é assim? Quem quer o seu pai? Você vê isso aí? M. Bernariari? Você não está falando de mim? Você não está falando? Você não está ficando? Isso isso ela fala? Você está falando de mim como era esse pai? Tzmanina, retzana todo de ton, ton Azizia. Faça topir, não é o curso? Rá, sei, angáte, tzmanina. Rá, sei, angáte, tzmanina. Tzmanina, 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 tzmanina. Tzmanina, tzmanina, tzmanina. Será UNITSIA. Tzmanina, ele se repete colota Steven. UDUCHIRA, tembore, contenidos. Tzmoina. Tembore, dizia Não, 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 não. Só que é tupco. COUQUENT 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 Não, 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 não. Eu tenho que ver isso,IAknow? Eu não posso dizer isso, né? O que é isso Mariana, o que é isso? Eu não posso dizer que é isso? O que é isso? Isso é aquilo que eu perdoe, Mariana. O que é isso, quer dizer? Não, a todos os homens. Tem uma casa que eu vou dizer a gente. Eu não posso dizer isso? Todo para mim. Como é isso? O que é isso? Você vai ver o que é isso? Eu não vou ver. Eu não vou ver. Você vai ver o que é isso? Como é isso que eu quero ver? o SASA O SASA PUTZ NAISA SASA PUTZ NA SAM آپ FAN SAM TSA SASA A FIELU system ASKETE A SI PEJEC sits collapse ES SO TIA NA S SA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?